Você já provou para pensar a importância da locação correta dos furos de sondagem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Sim, a locação correta dos furos de sondagem é fundamental. E isso, o que é locação? Vamos pensar junto? Locação, na verdade, significa local mais ação. Então, é o local onde eu vou ter uma ação ali, a minha locação, o ponto. E ali, naquele ponto, eu vou verificar, vou investigar, vou sondar o meu solo para entender o comportamento dele. Por que a locação da sondagem em pontos estratégicos é importante? Primeiro, porque a nossa sondagem não é uma tomografia computadorizada, um raio-x no nosso solo. Ela é apenas uma expressão pontual daquele local. Então, de repente, dentro da minha obra, eu tentar buscar um furo mais no início da obra, mais no final, assim eu consigo ter um perfil estimado do comportamento do meu solo. Outra dica muito importante é você fazer essa locação em pontos estratégicos da sua obra. De repente, um pilar mais carregado, um pilar onde tem um núcleo de rigidez, numa ponte, embaixo de cada um dos pontos de apoio. Então, é muito importante a gente entender que a locação da nossa sondagem vai nos entregar a resposta com relação ao comportamento daquele solo naquela porção, naquela região. Então, faça corretamente a locação, loque sempre dentro da tua área implantada, nunca loque furos perdidos em pontos onde você não vai construir. Isso é muito importante. Às vezes, a gente fala, eu quero distribuir ao longo do meu terreno, mas daí o cara loca lá em pontos que sequer vai ter obra lá. Então, preste muita atenção. Normalmente, é um engenheiro ou geólogo ou profissional das fundações que faz uma pré-definição, dessa locação. E aí, eu tenho certeza que a sua sondagem vai ser um sucesso. Legal! Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do Pernal Fundações Sem Obligações. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima! A CIDADE NO BRASIL